A insegurança tem sido o assunto mais debatido na aviação estadual depois dos últimos acidentes envolvendo aeronaves na região. Só esse ano já foram quatro. O último vitimou o deputado estadual Alessandro Novellino, o assessor e o piloto. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente, mas profissionais da área têm questionado a fiscalização feita pela ANAC, que estaria sendo insuficiente. Segundo o presidente do Aeroclube do Pará, até 2008, 20 funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil eram responsáveis pela fiscalização nos estados do Pará, Amapá e Maranhão, mas uma portaria baixou esse número para apenas duas pessoas. A intenção da portaria era extinguir o posto e toda a documentação se faria online. O senhor acredita que se houvesse um número maior de funcionários, essa fiscalização sendo mais efetiva também, os acidentes seriam menores? Claro. Você tem maior número de pessoas, você distribui as tarefas adequadas. Creio eu que tem alguma sobrecarga aí em cima dos dois funcionários. Tarsis é aluno piloto no Aeroclube. Com 135 horas de voo, ele já está habilitado para pilotar alguns modelos de aeronaves. Ele vê com cautela os últimos acontecimentos, mas diz que não pensa em parar de voar. A fiscalização é muito importante para que a cobrança tem que ser originada não tanto pelo piloto, o acompanhamento do piloto, mas principalmente pelas oficinas, pela ANAC, fiscalizar as oficinas em relação a isso. Já Guilherme começou o curso de piloto há pouco tempo. Preocupado, ele diz que cabe à categoria cobrar por melhorias no sistema de segurança. Cobrar bastante aí da ANAC a nossa segurança, as fiscalizações nas oficinas, também ficar em cima da aeronave, a gente como piloto está voando, qualquer coisa que a gente sentir, está reportando também, não ir só pelo patrão, mas ir também pela nossa segurança também, daqueles que estão aí embaixo também. A gente tem que ter uma resposta da própria ANAC em relação a essa situação. A gente precisa de pessoas da área de aeronavegabilidade para fiscalizar. A gente precisa de pessoas da área de aeronavegabilidade para fiscalizar. A gente precisa de pessoas da área de aeronavegabilidade para fiscalizar. A gente precisa de pessoas da área de aeronavegabilidade para fiscalizar.